A montagem da estrutura para o desfile cívico de 7 de setembro na Avenida Minas Gerais em Governo do Valdar segue a todo vapor. Uma alteração no trânsito da região central da cidade será feita neste sábado. A população precisa ficar atenta e a gente tem aqui a reportagem. Pode balançar. O mês de setembro chegou. O patriotismo e o sentimento de amor tomam conta da Avenida Minas Gerais. Neste ano, o desfile terá como tema Brasil de Ouro. O tema é Jogos Olímpicos. Tudo gira em torno disso por conta do ano que nós estamos vivendo de ter os Jogos Olímpicos e agora estão acontecendo as Paralimpíadas. E o desfile acompanha essa perspectiva dos Jogos Olímpicos. Tanto que as alas são nomeadas em mais forte, mais alto, mais longe. Que são os princípios, né? Eu quero ser mais forte para eu estar no lugar mais alto do pódio e ir o mais longe possível em minhas atividades, por exemplo, como atleta. Mais de 6 mil pessoas são esperadas para o desfile que contará com mais de 27 instituições participantes. O secretário de Cultura fala com otimismo sobre o evento. As expectativas são as melhores possíveis, contando que a população venha para a Avenida Minas Gerais, não só prestigiar as pessoas que estão desfilando, mas prestigiar o dia da independência do país, que ser um país independente é algo muito bom, né? Você tem uma liberdade aí para viver aí livre dentro desses bons costumes. Além do Pelotão de Segurança Pública e Nacional, a Banda Lira, 30 de janeiro, participará do desfile. Entre as instituições civis e militares, nós vamos ter as Forças Armadas, representadas pelo Exército. Teremos Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal, representando toda essa área de segurança pública. E nos civis, nós vamos ter algumas instituições, além das instituições de ensino particulares, estaduais e municipais. E também a Banda Lira, que é um patrimônio cultural e material do município. Vai estar presente, animando a festa. No centro da cidade, os preparativos para o desfile cívico de 7 de setembro já começaram. Um trecho da Avenida Minas Gerais foi interditado. E a partir das 5 da manhã, todos os cruzamentos da Rua Peçanha, da Rua 7 de setembro até chegar na Marechal Floriano, estarão interditados. A Rua Peçanha será o local de concentração do desfile, além do trecho da Minas Gerais, da 7 de setembro até Marechal Floriano. E um efetivo de 30 agentes de trânsito será deslocado para o evento. Todos estarão com viaturas, apostos, teremos aí também o apoio da Polícia Militar. Para que tudo corra bem, a gente orienta aí os condutores, os cidadãos, os roladarenses, para procurar os meios de transporte público, meios de mobilidade, táxis, aplicativos, para vir até o desfile, para evitar uma grande carga de veículos aqui na região do desfile. Aplausos aí para a reportagem de Daniele Werneck, gostei. Põe aplausos aí, Gabigol, por gentileza. Aperta o botão aí, velho. É, porque até o bate-palma aqui vai... Aí, Daniele Werneck, viu aí? Show? Ou a gente falou ali de pegar carona ou ir de aplicativo, mas pode ir a pé também, né? É bom para a saúde.